Hoje a presidenta Dilma Rousseff assinou medida provisória que mantém a política nacional de reajuste do salário mínimo até 2019. Ao vivo a repórter Priscila Machado tem as informações. Boa noite Priscila. Boa noite Aline. Isso mesmo, essa medida provisória que foi assinada hoje será publicada amanhã no Diário Oficial da União. Trata do reajuste do salário mínimo para o período de 2016 a 2019. O cálculo para o reajuste do salário mínimo continuará a ser feito com base em uma fórmula que utiliza a inflação dos últimos 12 meses e o PIB dos dois anos anteriores. O PIB Produto Interno Bruto é a soma de toda a riqueza produzida pelo país. A presidenta Dilma Rousseff explicou que a política de reajuste do salário mínimo começou a ser adotada em 2011. A política nacional de valorização do salário mínimo foi implantada ainda no governo do presidente Lula e ela vigia ano a ano e ano a ano se mandava um projeto para o Congresso. em 2011 nós mandamos um projeto que tinha a visão de um período de governo. Então, nós mandamos um projeto que ia de 2011 até 2015, cobrindo este ano. Agora, nós estamos enviando um outro projeto que cobre de 2015 a 2019. Portanto, até 2019, essa política que representou um ganho real do salário dos trabalhadores mais pobres desse país, ela passa a ser novamente uma realidade. Ainda na cerimônia da assinatura da medida provisória que trata sobre o reajuste do salário mínimo, a presidenta Dilma Rousseff ressaltou a importância dos ajustes fiscais para a manutenção dos programas sociais do governo. É importante o Brasil continuar com a política de valorização do salário mínimo. Por que é que é importante? Porque é o reconhecimento que o crescimento econômico, ele não se dá em detrimento do trabalhador. Nem tampouco o crescimento econômico se dará sem que, com a gente, reduzindo políticas sociais. Nós vamos manter todas as políticas sociais. Por exemplo, nós manteremos minha casa, minha vida, Bolsa Família, elas terão o mesmo espaço que têm. Agora, para fazer isso, eu quero reconhecer que o governo federal vai fazer profundos cortes no seu gasto. Vai buscar ineficiência em todos os ministérios. Nós queremos embolsar o dinheiro? Não. Nós queremos que esse dinheiro seja aquele que vá sustentar os programas sociais. Desde 1º de janeiro, o salário mínimo é de R$ 788, um reajuste de 8,8% em relação ao ano passado, enquanto a inflação no período foi de 6,4%. Aline. Tá ok, Priscila Machado. Muito obrigada pelas informações.